Pessoal, para esse vídeo de hoje eu estou aqui com essa lava e seca da marca LG, o modelo dela é a WD1485. Essa secadora, ela não está ligando, não liga o painel aqui, não dá nem um sinal. Já realizado alguns testes, eu vi que o defeito dela está na placa principal. Então, para esse vídeo de hoje, eu vou ensinar para vocês aí passo a passo a como está desmontando a parte de baixo dela ali, como realizar alguns testes ali para ter certeza se o defeito está na placa principal. Vou ensinar vocês a retirar a placa principal dela, realizar alguns testes ali para procurar os componentes ali que está danificado ali na placa, que está impedindo ela de ligar e se for possível fazer a recuperação aí tudo passo a passo e depois voltar a placa tudo aqui no lugar novamente. Então, fica comigo aí até o final. Se você é novo aí no canal e não me conhece, eu sou o Zé Maria aqui do canal JM Soluções. Desejo a todos aí uma abençoada semana. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, não perca tempo, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações e marca do lado aí a opção toda para você não estar perdendo nenhuma novidade aqui do canal. E para você não se esquecer, já vai logo abaixo, deixa o seu joinha para ajudar a fortalecer o canal, para a gente retribuir aí com vocês. Toda semana vamos correr atrás de novidades como essa daqui, para estar sempre contribuindo com vocês aí também. Compartilha esse vídeo também com amigos e familiares para ajudar a chegar no maior número de pessoas possíveis. Vou dar uma ligadinha nela aqui para vocês verem que ela não está dando nenhum sinal, tá? Liguei aqui o nosso painel importátil, a tensão dela é 220, né? Então, já está ligada aqui na rede 220. Coloquei a tomada. Ligou aqui, nada. Está ligadinha ali na rede. Ok? Então, vamos lá, então. Vê de que forma que a gente retira aqui a placa principal e realiza alguns testes aqui, onde eu cheguei à conclusão de que o defeito está na placa principal. Aqui, para a gente ter acesso à placa principal dela, vem aqui, nessa parte de baixo dela aqui, vocês vão precisar retirar esses dois parafusos que vai logo aqui. É uns parafusos pintados de branco, está vendo? Vai um aqui e o outro aqui. Então, vamos lá com uma chave Phillips. Retirei um e vou aqui retirar o outro. Beleza, ó. Depois de retirado os dois parafusos, aqui, ó, a parte de cima são travas, ó. Só vim aqui, ó. Faz uma lavanda aqui, ó, que você vem soltando. Está vendo? São só travas, ó. Pronto, ó. Aqui, eu já retirei aqui a parte de baixo dela. Aqui está a placa, que é onde a gente vai retirar ela fora aqui para trabalhar nela. Para retirar a placa, ó, eu vou precisar soltar esse parafuso. A placa fica dentro aqui desse compartimento, ok? Vou precisar retirar esse parafuso e este parafuso aqui, ó. Deixa eu retirar esse. E este daqui, ó. Beleza, ó. Depois de retirado aqui os dois parafusos, vocês, como você está verificando aqui, ó, tem três travas aqui, ó. Você vai ter que chegar ela para cá para liberar essas três travas, ó. Vou empurrar ela para cá, ó. Pronto, ó. Liberou aqui já as travas. Depois, então, de solto aqui a trava, ó, essa peça aqui, então, ficou solta, que é o suporte onde a placa está aqui dentro. Ó, para facilitar, para retirar ela daqui, que o espaço aqui é pouco, ela é um pouco inchata para tirar daqui, que ela fica muito apertada. Vem aqui, ó, nessa lata aqui, ó, e dá uma pequena entortada nela aqui, ó. Isso daqui depois a gente volta no lugar, não vai interferir em nada, ok? Deixa eu vir aqui com o alicate, ó. Ó, ó, não tem problema, tá? Isso daqui não vai aparecer, não vai interferir em nada depois que a gente colocar a placa, só voltar de novo no lugar, beleza? Se não, ela fica bem apertada aqui para sair. Depois, vou vir aqui, ó, vou levantar essa parte aqui para cima, tá vendo? Aí a gente já consegue retirar ela aqui, ó, para vocês verem com bastante facilidade, porque eu entortei aqui, ó. Se não entorta, ela dá um trabalho danado para tirar. Então, não precisa estar retirando os amortecedores, não precisa estar tirando tampa da frente, nada, para você ter acesso aqui à placa dela. Ó, ó, a placa dela, então, fica aqui dentro. Para a gente ter acesso a ela, vou retirar aqui esse parafuso. E depois, vim aqui retirar as travas, ó. Aqui vai a trava, ó, só liberando as travas aqui, ó, todos os lados, ó, pronto. Ó, vai mais uma aqui, ó. Ó, aqui a gente já está, então, com acesso à placa dela, ó. Para vocês verem, ó. Aqui, um dos testes que você pode fazer aqui para verificar se está chegando tensão aqui para estar alimentando a placa, é aqui, ó, coloca o teu multímetro aqui na escala de voltagem aqui alternada, tá? No caso aqui, eu coloquei o meu na escala de 600, porque aqui ela está em 220. Já coloquei ela na tomada, ó. Vou pegar aqui, ó, esse fio preto aqui desse conector aqui, ó. Vou pegar esse fio preto, ó. E o fio aqui marrom, ó. Ó, desse conector aqui, ó. Ó, tá vendo? Ó, olha lá o multímetro. Então, isso significa que a tensão está chegando aqui na placa. E o outro teste é aqui, ó. Permaneço aqui, nesse fio preto aqui, do conector preto aqui desse relé aqui, ó. Ó, permaneço aqui e vou pegar agora aqui no vermelho, ó. Ó, coloquei no vermelho. Deixa eu segurar aqui. Ó, coloquei no vermelho. Você está vendo que não tem tensão nenhuma. Ó, eu vou aqui no botão liga, desliga aqui, ó. Vou segurar apertado. Vocês vão ver que já vai vir tensão lá embaixo, ó. Ó, só que eu não vou apertar. Vou apertar e segurar, ó. Ó, olha lá no multímetro para vocês verem, ó. Ó, tá vendo, ó. Segurei apertado. Vou tirar o dedo, ó. Tirou, ó. Zerou. Ó, tá vendo, ó. Vou apertar de novo e manter apertado, ó. Ó, para vocês verem, ó. Isso significa que a placa de interface ali, da placa aqui da frente de interface, está ligando normal. E conforme aperta ali, a tensão está chegando aqui normalmente, nessa placa, ok? Esse é um dos testes aqui, então, que já dá para ter aí quais certezas que o defeito está aqui nessa placa. Ó, um outro teste aqui que vocês fazem, ó. Vou retirar ela da tomada, ok? Retirei. Agora ela não está ligando. Agora ela não está ligando na rede, ó. Ó, se vocês prestar atenção aqui, ó. Ela tem um LED. Vocês pegam o cesto dela aqui, ó. E gira, ó. Ó, gira bastante, ó. Ó, gira bastante no que o cesto gira. Esse LED aqui, ó, se a placa estivesse ok, esse LED deveria estar piscando, ok? Então, girou ali e você verificar que esse LED está piscando aqui normalmente, aí já pode dizer aí que uns 90% de chance da placa principal estar ok. É um teste rápido e preciso. Então, do modo aqui que eu estou girando aqui, ó, ó, girei, ó, e o LED não pisca, não dá nem um sinal. Então, aqui, com esses dois testes, vi que está chegando tensão na placa. Normalmente, estou girando, estou vendo que o LED não está acendendo nada. Já dá para mim ter certeza que o defeito está, então, nessa placa. Vou retirar todos os chicotes dela aqui, para a gente retirar essa placa aqui de dentro, para procurar aonde está o defeito nela. Os chicotes aqui não tem segredo, tá? Não tem como você ligar aqui errado, ó, que ele já é aqui no jeito certo, está vendo, ó? Ó, aqui nesse relevo, ó, o amarelinho, o branco, o preto, assim por diante, ó. Então, vamos lá começar, ó, pode ver que ele tem a travinha, né? Ó, retirei esse. Ok, vamos aqui para o outro, ó, sempre apertando a travinha e puxando. Retirei o outro e agora aqui. Retirei o outro, ó. Vou dar um pausa aqui para eu retirar todos os chicotes, tá? Que aqui não tem segredo, se às vezes algum estiver um pouco duro, só puxar com um alicate de bico, beleza? E já a gente vai ali na banca, então, para tentar fazer a recuperação dela aqui. Pessoal, toca a placa aqui na mão, então, para a gente iniciar os testes aqui e fazer o reparo. Mas só de fazer uma inspeção visual aqui na placa, ó, eu já percebi aqui, ó, que ele estourou aqui esse oscilador da fonte. Olha aqui para vocês verem, ó. Isso daqui acontece demais nessas lavas secas da LG, é um defeito muito comum, tá? Tem várias que a gente pega, vai olhar aqui, só de fazer uma inspeção visual, você olha aqui e esse transistor aqui, que é o oscilador aqui da fonte, é ele que oscila a tensão aqui para esse transformador Chopper, ok? Então, acontece muito dele estourar. Mas muitas vezes o defeito não está só nele, ok? Às vezes acontece dele estourar e trocar só ele e resolver. Pode acontecer de algum resistor ou diodo ali embaixo estar aberto ou com alguma fuga ali, ok? Então, fica comigo aí até o final, a gente vai fazer a troca dele e vou mostrar para vocês os principais componentes que a gente tem que testar ali na parte de baixo. Vamos verificar se não tem nada ali, se não tem nenhum deles aberto ali. Vou mostrar os principais componentes que estão aqui na linha desse transistor aqui, ok? Aqui, para poupar tempo, conforme vocês estão vendo aqui, ó, eu já retirei o silicone aqui, ó, que vai em volta do transistor, ok? É só pegar, ó, vocês pegam um estiletinho e cortam em volta dele. Depois, com a pontinha de uma chave, cuidado para não forçar demais, para não quebrar a trilha da placa, ok? Não danificar a componente, com a pontinha da placa você vai tirando tudo o silicone. Para evitar retirar essa placa daqui, ó, eu sou acostumado a fazer uma janelinha aqui na parte de baixo, ó, com estilete mesmo, ok? Já fiz aqui também, ó, para poupar tempo também, isso daqui não tem segredo. Você vem com o estiletinho, ó, você afunda o estiletinho que você consegue fazer a janelinha. Eu fiz aqui até, eu gosto de fazer sempre até na saída aqui desse transformador Chopper aqui na parte de cima, para a gente depois, quando fazer o reparo aqui, ver se ela vai estar liberando. Essa daqui que é uma das tensões principais aqui, que é a de 12 volts, ok? Então, eu faço aqui em volta aqui, ó, o transistor, o transistor oscilador, ele está nessa posição, ó, eu faço aqui em volta dele e aqui para a parte de cima, aonde é a saída aqui do transformador Chopper aqui. Fez o corte aqui, você retira a tampinha aqui, conforme eu fiz aqui a tampinha da caixinha de plástico. Aí é só vir com uma chave, depois vem com o próprio estilete, mas não pode afundar, ó, e faz um corte em raso, em volta aqui no silicone, ó. Raso, não afunda, tá, senão você acaba danificando trilha da placa ou pegando algum componente, ó. Tem alguns componentes pequenos aqui, tá vendo, ó. Então, faz um corte em raso, porque esse silicone é um pouco grosso. Você fazendo um corte em raso já ajuda, ó. Aí você vai com a chave de fenda e vai retirando tudo, sem afundar lá na placa, senão você acaba retirando, estourando algum desses resistores minúsculos aqui na chave, tá? Então, sem afundar demais, vai retirando tudo conforme eu fiz aqui. Nessa parte aqui tem que ter um pouquinho de paciência. Aqui depois a gente vai isolar novamente, tá? Fica comigo aí até o final que vocês vão ver como que faz tudo aqui passo a passo. Pra você alimentar essa placa aqui na bancada, os conectores de alimentação dela é esses daqui, ó. Ó, tá vendo que ela tem esse relé aqui na cor amarela e esse relé aqui na cor preta, ó. Sempre os primeiros pinos aqui, ó. Esse primeiro e esse daqui, ó. Esses são o pino de alimentação. Você pode vir aqui, ó. Aconselho sempre você alimentar ela na lâmpada em série, ok? Porque se tiver algum curto, a lâmpada vai te informar. Até antes de você alimentar ela, aconselho você vir aqui, ó, nesse conector de saída aqui do motor, ó, e verificar aqui, ó, ó, se não vai dar aqui continuidade, ó. Ó, pegou aqui, ó, ó, coloca o multímetro na escala de diodo ali, né, o teste do BIP, né, ó, tem os três pinos aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui mais de frente, ó. Aqui, ó. Ó, os três pinos, esse conector aqui é o do motor. Ó, você pegou aqui, ó, o do canto com o do meio, ó, não pode apresentar nada, tá? A primeira vez que você coloca lá, aparece, é, o multímetro apresenta alguma coisa por causa aqui do capacitor, mas depois já não apresenta, ó. Tem que ser assim, ó, tá vendo, ó. Não apresenta, pega o primeiro com o do meio, nada, ó, o do canto também, ó. Ó, nada, ó. Esse do meio com esse do canto, ó. O multímetro não deve apresentar nada. Se o multímetro apresentar algum valor, ou BIPA aqui, é porque o processador dela tá em curto, ok? Quando acontece isso, quando acontece isso aí a placa não dá recuperação. Então, faça esse teste, porque se, se esse conector aqui tiver em curto por causa do processador, e você colocar na tomada, e por exemplo, se o fusível aqui não tiver queimado, olha, tem um fusível aqui também, ó. Ó, sempre também faça o teste no fusível, ó, pra quando, é, a lave seca não tá dando nenhum sinal, ó. Ó, colocou lá, ó, o fusível tem que apitar, ó. Então, aqui é o fusível de entrada, ó. Então, por exemplo, se o fusível não tiver queimado, e você ligar aqui, ligar na tensão direta, é, estoura aqui na hora, ok? Então, sempre, muito cuidado nessa parte. Eu sempre, primeiro, pra fazer um teste, eu alimento na lâmpada em sério, do mesmo modo que tá aqui, ó. Tá ali, minha lâmpada em sério, colocou aqui, ó. Alimentou aqui, e aqui, ó, onde você está vendo que é a entrada aqui de tensão, tá? Primeiro pino aqui, e o primeiro pino aqui, ok? Só colocar lá, ó. Ó, alimentando, então, aqui com a lâmpada, coloquei na tomada, tá? Cuidado, pra não pegar aqui nas partes aqui, que tem tensão. Quando você alimenta mesmo com a lâmpada, se esse LED aqui, ele acender, é uns 90% de chance que a sua placa principal aqui, ela tá ok. Esse modelo aqui não canta aquela musiquinha, tá? Esse modelo aqui, é, a musiquinha canta lá na placa de interface lá em cima. Tem uma outra versão que quando você alimenta aqui, já canta a musiquinha nessa placa, mas esse modelo não é assim. Ó, vou retirar aqui a tomada. Ó, aconselho, depois que você alimenta ela aqui, espera uns 5 minutinhos pra mexer, que com esses 5 minutinhos aí, o capacitor aqui principal aqui descarrega, tá? Pra evitar tá levando choque. Ou se você tiver acesso a ele, igual eu já cortei aqui, ó, já tô com acesso a ele, você pode vir descarregar. Ó, aqui eu uso uma lâmpada de micro-ondas, ó, vou pegar aqui nos dois pinos dele, ó, do capacitor grande, ó, se ele tiver carregado, a lâmpada vai dar uma piscada, não carregou não, porque a gente colocou ali na lâmpada em cena, né? Quando você coloca na tensão, ele fica um tempinho carregado, ok? Então, sempre importante esperar um pouquinho. Primeiro, pra gente fazer uns testes ali nos principais componentes que tá na linha aqui desse oscilador, eu vou retirar ele fora, tá? O correto é retirar ele fora, porque quando ele danifica assim, ele acaba deixando algumas trilhas ali em curto, você não consegue ter uma medida exata. Vou retirar ele fora. O código desse oscilador, desse transistor oscilador aqui, é o TOP246YN, tá? Repetindo, T-O-P-246YN. Isso daqui você encontra pra comprar no mercado livre ou em lugar que vende componentes elétricos, ok? Se tem algum que é compatível, eu não sei. Quando eu preciso, eu sempre compro desse mesmo que vem nela aqui, por esse mesmo código, ok? Aqui, pra retirar ele, a gente retira ele já junto com esse dissipador de calor dele aqui, tá? Tira tudo junto. Aqui, esse pino aqui é do dissipador de calor, ok? Só tem esse pino. E esses quatro pinos, esses seis pinos aqui, um, dois, três, quatro, cinco, seis, é aqui desse transistor, tá? Então, tem que, eu sempre coloco uma solda nova aqui nesses seis pinos e aqui no dissipador, ok? Aí sugo e vou esquentando e puxo ele aqui por baixo. Vamos lá ver de que forma que faz. Aqui eu vou dar uma amolecida aqui nesse estanho dele aqui. Agora é só sugar ali nos pontos. Sugar todo o estanho aqui dos pontos aqui, ó. Mais esse. Beleza. Agora vou aqui na parte de baixo, ó. Vou pegar aqui, ó. Mexer um pouquinho e ir soltando aqui, ó. Aí ele pula fora. Vamos lá. Vamos ver aonde. A espina tá segurando. Beleza. Saiu a primeira parte aqui, ó. O que estourou ficou lá. Agora vamos lá puxar a parte ali que estourou. Beleza. Ok, ó. Já retiramos ele todo aqui, ó. Ó. Agora vamos lá, então, fazer os testes aqui em alguns componentes aqui. Primeiro vou fazer uma limpeza aqui, né? Vamos lá liberar todos esses furos aqui, ó. Senão depois dá trabalho pra gente colocar o outro. E aqui, ó, onde tá o... Beleza. Só fazer uma limpeza aqui com o álcool isopropílico, ó. Tá vendo, ó? Os furos ali já tá tudo liberado. Seis furos e o furo aqui que é do dissipador de calor. Ok? Só tem um pino aqui, ó. Fazer uma limpeza. Ok, que na parte de cima aqui tá bem, ó. Beleza. Aqui primeiro, então, você pega o multímetro, coloca ele aí na escala de teste de diodo, tá? Do bip, tá aqui, ó. Ok? E vamos fazer o teste aqui nos principais diodo. Pra ver se tem algum diodo aí que tá aberto. Ok? Ó. Então vamos lá, ó. Vamos pegar esse daqui, ó. Ele tem que conduzir de um lado e do outro não apresentar nada. Primeiro esse daqui, ó. Ó. Conduziu de um lado normal. Ó. Agora, do outro lado, ó. Ele não deve apresentar nada, ó. Nada, ó. Ok? Vamos lá agora pra esse diodo aqui, ó. Ó. Todo lugar que tem diodo que vocês veem aqui, onde tem essa flechinha, tá? Isso daqui é o símbolo do diodo. Ok? Vamos ver aqui agora, ó. São os diodos aqui principais dessa linha, ó. Ó. Não conduziu. Do outro lado, ele tem que conduzir, tá? Se não conduzisse, seria porque o diodo estaria ruim. Ok? Vamos pegar, ó. Tem um outro aqui. Vamos pegar aqui, ó. Aqui. Olha lá. De um lado, conduziu normal, ó. E do outro aqui, ele não vai apresentar valor. Ó. Aqui, vocês viram que ele apresentou, ó. E depois zerou, ó. Não é que ele tá ruim, tá? Ó. Ó. Ele apresentou aqui de um lado, ó. Ó. Ó, pra vocês verem, ó. Ó. Aqui apresentou um valor, ó. E do lado, ele apresenta um valor, ó. E depois, zero. Olha lá pra vocês verem. Não é que ele tá em curto. É porque ele tá na mesma linha desse capacitor aqui, ó. Ok? Ó. Ele tá aqui na mesma linha do capacitor. Esse daqui, ó. 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 Capacitor, ó. Mesma coisa. Você coloca de um lado, do outro aqui, ele dá até um bip, ó. Tá vendo? Ó. E zero, ó. Ó. Colocou aqui, ó. Apresentou um valor, aqui ele bipa. Dá só aquele bip e zera. Não pode continuar bipando, senão porque tá em curto também. Ó. Vai um outro logo aqui, ó. Ó. Testa todos os diodos dessa área aqui, ó. Não apresentou nada, ó. Ó. E se você inverter as ponteiras, ó. 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 Apresentou. Então, se algum der diferente disso daqui, tem que tá fazendo a troca. Muito atenção aqui, ó. Nesses dois resistores. Eles acontecem demais. Principalmente esse daqui, ó. Quando esse oscilador estoura, que foi o que fez aqui, isso acontece muito demais. Você virar a placa aqui, está até estourado. Esse resistor aqui, ele é de 101 ohmos. Ó. E esse outro aqui, ele é de 6,8 ohmos, ok? Esse daqui, principalmente, é o que dá mais defeito. Se você ver ele estiver aberto, ou ele aparecer um valor aí abaixo de 100 ohmos aí, você pode substituir ele por um resistor normal, tá? Não tem necessidade de ser resistor SMD. Esse outro aqui, a resistência dele é bem baixinha, ó. Você coloca ele no teste aqui de continuidade, ó. Um multímetro até a pita, ó. Esse aqui de baixo, ó. Que é o de 6,8 ohmos. Ó. Tá vendo, ó. A mesma coisa de um fuzil, ó. Mas vamos colocar aqui, ó. Na escala de 200 aqui, ó. Coloquei o multímetro na escala de 200, aí você consegue o valor dele normal. Vamos ver esse daqui, ó. Ó. Esse daqui. Ó. Olha lá pra vocês aí, ó. Ó. Beleza, ó. Perfeito, ó. 100 ohmos, ó. Ó. Perfeito, ok? Ó. E o de baixo, que tem que dar? Ele é 6R8. 6,8, tá? Aqui tá na escala de 2.000. Vou colocar aqui na escala de 200, tá? Fica melhor. Tá na escala de 2.000 ali, por isso que não dá um valor exato. Vamos pegar aqui no de baixo, ó. Olha lá. Fez a leitura, ó. Ok. Esse daqui, ele é normal, às vezes, passar um pouquinho, tá? Não é que tá com defeito. Beleza? Ó. É normal. 6,8, sempre ele tem uma tolerância. Foi pra 7,5. Deixa eu colocar aqui, que eu acho que não deu pra vocês verem, ó. O normal dele é 6,8. Aqui tá marcado 7,7, 7,6. Um pouquinho passa. E o de cima aqui, ó. Coloquei na escala de 200 ali, ó. Que pega com mais precisão, ó. Olha lá. Perfeito, ó. Sempre tem uma tolerância. Vai aí até de 98 a 101 aí. Significa que tá normal, tá? Que ele tem uma tolerância aí, se eu não tô enganado, de 10%. 10% ou 5%, ó. Então, veio aqui. Encontrou esse oscilador aqui estourado. Primeiro, verifica aqui os capacitores. Se você não vê aqui algum capacitor aqui da fonte, algum capacitor estufado, estourado, tá? Sempre uma inspeção visual. Aí você consegue verificar aí a parte dos capacitores. Aí depois vem aqui, testa esses diodos aqui, conforme eu mostrei aqui pra vocês. E depois, principalmente, esses dois resistores, galera. Que é o que mais dá defeito, principalmente, esse aqui de 101 ohmos. Ok? Então, muita atenção nesse resistor aqui. Beleza? A gente só foi aqui esse oscilador mesmo que estourou. A gente viu aqui na linha deles os diodos, tá beleza. Os resistores principais aqui, tá ok. Aparentemente, os capacitores aqui, tá beleza também. Eu vou fazer a troca dele. Ligar ele na lâmpada em série, pra ver se a luz ali vai voltar. Sempre quando faz a troca, galera, já não vai colocando direto na rede. Coloca primeiro na lâmpada em série. Porque se tiver algum curto, não vai pipocar fuzilho. Ok? Colocou na lâmpada em série, se a lâmpada acender, porque tem algum curto. Porque acontece muito também, às vezes, do processador dela aqui entrar em curto. Quando isso acontece, daí não tem conserto. Vou colocar ele aqui, então, no dissipador. Ok? Pra gente fixar ele lá no lugar. Deixa eu retirar aqui. Beleza, ó. Tirar fora. Vamos lá passar um pouquinho aqui de pasta térmica. Aqui é onde ele vai, ó. Passar um pouquinho atrás dele também, tá? Tá aqui, então, ó. O oscilador aqui pelo código TOP246YN. E vamos lá fixar ele aqui no lugar. Bater o furo ali certinho. Beleza. Agora, então, fixar ele no lugar. Tá aqui, ó. Encaixar ele aqui, então, na placa pra gente fazer a solda. Vamos lá. Esse tá certinho, certinho, ó. Olha, ele já vem do jeito certo pra gente encaixar. Aperta bem, ó. Ok? Ó. E vamos aqui, então, agora fazer a solda dele. Ó. E vamos aqui, então, agora fazer a solda dele. E vamos aqui, então, agora fazer a solda dele. Ok. Feito aqui, então, a solda. Fazer uma limpeza aqui, beleza? Com álcool isopropílico, né? Agora vamos ligar aqui pra gente fazer o teste. Primeiro, eu testo na lâmpada em série, ok? Vamos pegar aqui os dois pinos de alimentação. E é esse primeiro aqui. E esse outro aqui do relé amarelo. Vamos ver se ele vai acender esse LED e ficar armando o relé. fazendo um barulhinho aqui no relé, ok? Então, primeiramente, aconselho a fazer o teste na lâmpada em série, que é onde eu vou colocar. Depois eu vou colocar direto na rede. Vamos lá, vou colocar aqui, ó. Ó. Acender o LED normal, ó. E ó o barulho do relé, ó. Perfeito, ó. Agora vou colocar direto na rede. Deixa eu desligar aqui. Agora vou ligar aqui direto na rede, tá? 220, ok? Que é a tensão que é a secadora. Vou ligar aqui, ó. Tá perfeito, ó. Olha lá, acender o LED, ó. Armando o relé normal, ó. Perfeito. Vamos, então, montar, fazer primeiro o acabamento aqui, né? Com o silicone, que a gente não pode deixar assim. E montar lá na secadora, então. Deixa eu retirar aqui a tomada. Quando você retira, ainda a lâmpada permanece um pouquinho acesa, ó. E o relé ainda fica um pouquinho armando ainda um pouco, tá? É que o capacitor fica carregado, ok? É normal isso. Retirei, depois ele fica ainda um pouquinho. Depois que ela apaga a lâmpada e para de armar o relé. Ó, agora eu vou fazer a vedação dela aqui para a gente colocar ela lá na máquina novamente, tá? Tem que fazer a vedação aqui e aqui para não estar entrando umidade, ok? Vou aproveitar, vou passar um pouquinho aqui também na lateral, ó. Que é uma placa que já foi dada manutenção, ó. E esqueceram de passar aqui, ó. Tá vendo que aqui está um pouquinho aberto? Isso daqui não pode, ó. Senão entra umidade, ok? Para fazer a vedação, eu uso o bastão de silicone, ok? É bem prático, ó. Ele veda se um dia precisar retirar. Você ergueu uma ponta aqui, você consegue puxar ele inteirinho. Por isso que é essa a vantagem de estar usando ele. Eu vou jogar um pouquinho aqui, depois eu completo o meio. Depois eu posso colocar as próprias tampinhas aqui que eu cortei, ó. No lugar, que daí eu economizo a cola aqui, ok? Mas se quiser também só preencher aqui com um bastão de silicone, ó. Esses daqui, ó. Fica bom também. Então, eu faço assim, ó. Eu começo pela lateral. Vou aproximar aqui para vocês acompanhar, ó. Começo sempre... Deixa eu colocar outra aqui que está acabando. Ó. Começo pela lateral, ó. Tem que caprichar para não deixar nenhuma vaguinha, tá? Ó. Ó. É muito prático, ó. Depois que você fazer tudo a lateral, aí só vim preenchendo o meio, ó. Pronto, ó. Fiz tudo a lateral. Agora só preencher aqui o meio, ó. Vou dar um pausa aqui para eu terminar rapidinho, para não estender muito o vídeo. Só vou preencher e grudar ali as partes. Ó, pessoal. Aqui terminei, ó. Aqui do jeito que fica aqui, ó. Não entra umidade e água de jeito nenhum. Aqui eu preenchi primeiro a lateral, igual vocês viram. Depois esparramei. É uma boa quantidade no meio e coloquei as próprias tampinhas de plástico que eu retirei aqui, ok? Aqui, mesma coisa, ó. Só joguei, ó. E o bom é que seca rápido. É bom esperar pelo menos uns 10 minutinhos, tá? Para ele secar bem. É, para estar colocando ali na máquina, ó. Olha lá para você ver como que veda bem, ó. Ó, não passa de jeito nenhum. Ó, depois aqui se quiser colar aquelas fitas. Tem aquelas fitas prateadas, algum adesivo, alguma coisa para dar um acabamento aqui. Tem aquelas fitas pratas que a gente usa para tampar componente, para soldar, ó. Fica perfeito, ó. Se colar aqui. Mas, é, isso é para questão de estética. Para questão de não entrar umidade, para questão de não entrar água aqui na placa, isso daqui já é mais que o suficiente, tá? Veda e não entra de jeito nenhum. Agora vamos lá, então, instalar ela na máquina. Vamos lá, então, colocar a placa novamente aqui na secadora, na lave-seca. Ó, os plugs aqui não tem segredo, tá? Não tem como errar. Só ir prendendo aqui um por um, ó. Não tem como errar. O importante é ver, tá? Em volta aqui, ó. Beleza, não sei como errar, não dá pra falar. Não sei se nem, né? Não sei se nem. Beleza, coloquei todos os chicotes. Tem um plug aqui que ele não vai chicote mesmo, tá? Ok? O resto aqui não tem como você errar aqui os chicotes, ó. Porque já são tudo distribuído para você ir colocando do modo certo aqui. Ó, agora vamos lá fazer aquele teste que eu falei para vocês, ó. Com ela fora da... Com ela aqui fora da tomada, ó. Ó, sem estar ligado na rede, ok? Você vai vir aqui e girar com a mão, ó. Vamos ver se esse LED aqui vai piscar. Você girou com a mão, o LED piscou. É aí uns 90% de chance dessa placa principal aqui tá beleza, ó. Olha lá. Vocês viram que aquela hora, lá no começo, quando a gente fez, ela não piscou. Vocês viram que não aconteceu nada por causa que estava com defeito no, não sei, oscilador aqui da fonte. Olha lá agora para vocês verem, ó. Vou girar com a mão. Olha lá o LED, ó. Ó, tá vendo, ó. Vou girar de novo, ó. Olha lá. Ó. Ele pisca e você escuta também o relé armar, ó, quando ele pisca. Ó. Ó, dá para escutar o relé armar. Ok? Então, vou colocar a tampinha aqui, então, para a gente voltar ela no lugar. Colocar a tampa aqui, ó. É só encaixada. Encaixar aqui certinho. Beleza. Aqui ela já encaixou. Vai em parafuso logo aqui, ó. Deixa eu já colocar. Tá aqui, ó. Depois que a gente fechou, então, tudo ali embaixo certinho. Ok, ó. É só escolher a função, ó. Selecionar qualquer função e dar o play aqui, ó. Pronto. Ela já começa a girar ali, ó. Trava a tampa. Dá uma estralinha aqui. É onde faz a trava da tampa, ok? Quando você desliga também, dá um pequeno estalo aqui. É onde libera a tampa dela. E é onde ela aqui, ela já entra com a válvula de entrada de água. Ó. Válvula de entrada de água funcionando normalmente, ó. Ela dá uma paradinha. Aí começa a girar ali e depois firma diretão com a válvula. Beleza, ó. Agora entrou diretão com a válvula. E ali começa a girar também, que é para distribuir corretamente a roupa. Então, é isso daí. Finalizado mais um serviço aqui com sucesso. Então, fizemos a recuperação da placa dessa lava e seca da marca LG. Só entregar para o cliente, ok? Enfim, finalizando o vídeo de hoje. Lembrando, se você ainda não é inscrito no nosso canal, clica no botãozinho logo abaixo, se inscreva, ativa o sino de notificações e marca a opção toda para você não estar perdendo nenhuma novidade aqui do canal. E muito obrigado para você que deixou o seu joinha, ok? Se você não deixou o seu joinha ainda, se você gostou desse vídeo, o vídeo te ajudou aí de alguma forma, não se esqueça de ir logo abaixo, deixar o seu joinha, que isso ajuda muito a fortalecer o canal, ajuda a tornar o vídeo mais relevante. Com certeza, sempre isso vai dar mais ânimo para a gente estar correndo sempre atrás de novidades para trazer para vocês, ok? JM Soluções, a sua melhor opção. Um abraço e até a próxima, meus amigos.